Muitas das vezes eu fico me perguntando o que a Epic Games ganha liberando jogos gratuitos semanais para as pessoas. Hoje nós iremos batendo papo a respeito das vantagens e desvantagens que a empresa corre ao ter essa prática de mercado. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. Primeiramente nós temos que lembrar que a Epic Games Store tem concorrentes no mercado, certo? Ela tem além da Steam, a Battle.net, a Amazon Games, a Tog.com e entre outras empresas que tem essa mesma prática de liberar jogos gratuitos semanalmente ou até mensalmente. Mas o que a Epic Games pode ganhar tendo essa atitude dentro do mercado que ela atua? Primeiro, ela ganha muito em marketing. Ela atende uma necessidade hoje do consumidor que é de ter jogos no PC para jogar gratuitamente. O que é marketing? Marketing, segundo o Pelic Plotter, é o processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos adquirem aquilo que necessitam e desejam por meio de criação, troca e vendas, beleza? Então a empresa ganha com o marketing da sua própria marca em ter essa ação com o consumidor. Segundo ponto, ela ganha em publicidade. A sua marca e os seus serviços acabam se tornando conhecidos por usuários de PCs. Ou seja, sempre quando a pessoa for tentar realizar o download de algum jogo gratuito semanalmente, essencialmente na quinta-feira entre meio-dia e 14 horas, o novo usuário ou a nova pessoa precisa logar na sua conta da Epic Games. Ou seja, ela vai precisar criar uma conta nova, configurar todo o seu perfil, avatar, informações básicas e etc. para poder realizar a aquisição de qualquer jogo liberado na quinta-feira. Normalmente a Epic Games vai liberando de um a dois jogos semanais, pessoal. Então ela ganha em publicidade, a pessoa vai lá, cria a conta, faz o login e faz o download. Ah, mas Eduardo, a empresa só vai ganhar com isso? Não. Quando a pessoa faz o seu login na Epic Games, automaticamente ela irá ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na loja. Lançamentos, descontos, promoções, ofertas, novas DLCs e etc. Então, de certa forma, a Epic Games tendo a atitude, ela ganha muito ao seu favor diante da sua concorrência, beleza? Dar jogos constantemente é um empreendimento caro. Em um documento do ano passado, foi revelado que a Epic Games gastou milhões em jogos grátis para a loja. Subináutica sozinho custou a empresa 1 milhão e 400, enquanto a série Batman Arkham superou isso em 1 milhão e 500 dólares. O documento também especifica o número de novos usuários da Epic Games Store, que cada jogo trouxe, que explica o raciocínio da empresa por trás dos jogos gratuitos semanais. Assim, essa publicidade que a gratuidade do título gera alcança também jogadores de outras plataformas, e ao verem comentários, conteúdos e lives das pessoas que estão jogando o game, de forma gratuita, se sentem motivadas a comprarem o jogo. Ou seja, se a pessoa ver um streamer, o seu streamer preferido, jogando em sua live na Twitch, no YouTube, na Kik, um determinado jogo que a Epic Games deu de graça, sem a pessoa realizar a compra ou a aquisição do mesmo, o espectador vai se sentir motivado a entrar na Epic Games, fazer o download e instalar o jogo no seu PC, se caso aquele jogo lhe interessar ou se for atrativo. Então, a Epic Games, ela meio que lança uma isca para o usuário. Como assim uma isca? Ela dá um jogo gratuito e, inconscientemente, o consumidor pensa da seguinte forma, poxa, eu não realizei nenhuma compra de um jogo dentro da plataforma Epic Games. Eu vou comprar um jogo, porque eu economizei, vai sobrar um dinheiro, eu vou lá e compro um outro jogo, um título mais caro, com um menor preço. Então, isso é uma isca que a Epic Games lança para o consumidor. É uma forma muito inteligente e estratégica da empresa e tem dado super certo para ela. Além disso, também, você pode notar que, muitas das vezes, quando a Epic Games dá um jogo base na sua plataforma, a DLC não vem junto. Então, você acaba tendo que instalar o jogo base no seu PC e comprar a DLC depois, caso você tenha interesse também. Beleza? Então, muitas das pessoas pensam que a Epic Games perde o dinheiro com isso. E, na verdade, não. Ela tem ganho de muito dinheiro, ela tem investido de uma forma estratégica e tem ganho também novos usuários na sua plataforma, com o interesse de realizar a aquisição de um novo jogo para o seu PC, beleza? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Não esqueça de deixar um comentário aqui. e também de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal Joy Games, onde você encontra dígitos tutoriais e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.